Reportagem interessante do Congresso em Foco Está mostrando aqui que funcionários De cargo de natureza especial Subordinados ao PSC Partido Social Cristão Tem uma variação salarial absurda Chegando a mais de 500% Dá uma olhada nesse gráfico aqui Temos aqui a Isabela Chaves de Brito Até março de 2009 Ganhava 2 mil reais Aí foi transferida para a Comissão da Amazônia Ganhando 6.500 reais Maravilha Em abril ficou desempregada Ganhou nada Daí foi trabalhar com o deputado Felipe Pereira PSC do Rio de Janeiro 1.400 reais Depois passou a ganhar 1.200 reais Vejam só Aí foi trabalhar com o deputado Takayama PSC Paraná Ganhando 8 mil reais E aí em maio de 2010 Voltou a ganhar 2 mil reais Como é que se explica isso? O líder do PSC na Câmara Deputado Hugo Leal Diz que isso é normal Esse tipo de cargo se contrata Transfere O corregedor A C.M. Neto Diz que é estranho E eu digo que isso é muito mais que estranho Isso é uma verdadeira aberração E tem o direito de dar minha opinião aqui E achar que alguém está embolsando a diferença Não estou alegando, mas eu acho Principalmente levando em conta e lembrando Que o PSC é o partido que abriga Ninguém mais, ninguém menos que Joaquim Roriz Além de levar em conta que é o único partido que tem essa prática Ou então como que você explica Uma secretária que tem função de atender telefone Redir documento Ganhar de 1.200 a 8 mil reais Não tem lógica, não tem justificativa Principalmente o fato De alguém que chegou a ganhar 8 mil reais Se sujeitar a ganhar 1.200 reais depois Aí tem coisa E até a próxima E até a próxima